No próximo capítulo da novela Alma Gêmea, Rafael comenta que Serena está com um olhar mais decidido. Serena diz que decidiu descobrir a verdade que está dentro dela. Rafael diz a Felipe, que convenceu Raul a permitir seu namoro com Mirella. Serena conta para Rafael, que vai se consultar com um homem muito sábio, para tentar descobrir tudo sobre a ligação que tem com Luna. Rafael lhe responde que sempre quis, que ela fizesse essa descoberta. Mesmo assim, ainda não consegue perdoá-la, pelo que aconteceu com Guto. Serena fica magoada com a desconfiança de Rafael e manda que ele se afaste. Mirella conversa com Jorge e revela, que acordou cedo para fazer pamonha para ele. Jorge elogia suas habilidades culinárias, e Mirella comenta que só falta um marido para ser feliz. Quando Jorge pergunta por que ela ainda não se casou, Mirella responde que é muito exigente, e não vai se casar com qualquer um. Jorge pede mais uma pamonha, e Mirella ri, e concorda. A conversa é interrompida pelo irmão de Mirella, Crispim, que chega gritando, e questiona o que ela está fazendo com Jorge. Cristina pergunta a Raul, sobre o que se trata a conversa, questionando-se-a sobre a compra da casa onde funciona a pensão. Ela insiste na necessidade de despejar Serena, e seus amigos o mais rápido possível. Raul pede calma, dizendo que ainda está descobrindo, quem é o proprietário do imóvel. Cristina pergunta então o que ele quer com ela, e Raul explica que Rafael o pressionou, porque ele não permitia, que sua filha namorasse Felipe. Cristina não entende a recusa de Raul, argumentando que Felipe herdará um bom dinheiro. Raul responde que tem seus motivos e pede ajuda de Cristina, para acabar com o romance, acreditando que sua filha Mirella esquecerá Felipe rapidamente. Cristina diz que só ajudará, se souber o motivo, e Raul revela que odiava Luna. Ritinha pergunta a Rodrigues, se ele vai ser seu pai. Rodrigues dá as costas para ela. Jorge pergunta a Crispim, porque ele está com cara de espanto, e Crispim responde indignado ao ver Jorge comendo pamonha feita por sua irmã, Mirna. Ele questiona Jorge sobre suas intenções. Mirna tenta explicar, mas Jorge a interrompe, e decide falar por si mesmo. Bernardo intervém pedindo para Mirna deixar Jorge explicar. Jorge diz a Crispim, que estava visitando uma plantação de tomates, e aproveitou para fazer uma visita, já que Mirna mencionou, que Crispim estava prestes a chegar, e lhe ofereceu pamonha. Jorge agradece Mirna pela hospitalidade, e ela brinca que o acolheu um pouco. Crispim, percebendo o mal entendido, pede desculpas e reconhece Jorge como um verdadeiro amigo. Eles se abraçam, reafirmando amizade. Cristina está surpresa ao saber, que Raul odiava Luna e pergunta por que. Raul revela que amava Luna, e que, ao não conseguir conquistá-la por já ser casado, passou a odiar o filho dela. Cristina questiona o motivo desse ódio intenso, e Raul explica que tentou, se aproximar de Luna, mas ela o rejeitou, casando-se com Rafael, e tendo um filho com ele. Raul se lembra de uma ocasião em que tentou, se declarar a Luna, mas ela o rejeitou firmemente, dizendo que amava Rafael. Raul confessa que seu amor não correspondido por Luna, e o fato de ela ter escolhido Rafael o envenenam até hoje, o que explica seu desejo de destruir Rafael, e tomar seu dinheiro. Cristina entende que é por isso, que Raul não suporta ver o filho de Rafael e Luna namorando sua filha. Raul revela que fingiu aceitar o namoro para enganar Rafael, mas na verdade quer separar Felipe e Mirella. Cristina, vendo a importância disso para Raul, promete ajudá-lo a separar o casal, contanto que Raul ajude a expulsar Serena da cidade. Raul concorda e Cristina, garante que encontrará uma maneira de separar Felipe de Mirella. Ciro dá dinheiro a Xavier, para que ele o ajude a invadir o quarto onde Guto mora. Crispim pede a Santo Expedito, que lhe traga Cátia de volta. Cátia implora para que Rodrigues assete sua filha, mas Rodrigues hesita, e pergunta sobre o pai da criança. Cátia explica que ele era apenas, um homem que ela conheceu anos atrás, o que leva Rodrigues a questionar se era um noivo, namorado, ou alguém que a enganou. Cátia confessa que era só um homem passageiro, e que ela foi mãe e pai ao mesmo tempo, lutando para sustentar sua filha. Rodrigues acusa Cátia de querer, que ele sustente sua filha, chamando-a de rameira. Cátia pede para ele não falar assim, argumentando que, se ele a ama, ele deveria aceitar sua filha. Rodrigues a acusa de fingir gostar dele apenas para casar, e encontrar alguém que aceite sua filha, mas Cátia insiste que gosta dele. Rodrigues, no entanto, relembra que já a, pegou com outro homem recentemente, e exige que Cátia seja sincera sobre seus sentimentos. Cátia admite que ainda não ama Rodrigues, mas está disposta a aprender a amá-lo se ele casar com ela, e aceitar sua filha. Ela se compromete a cuidar dele, e fazê-lo feliz, implorando que ele aceite sua filha. Rodrigues, contudo, recusa-se a dar seu nome à filha de Cátia, afirmando que uma moça, como ela não merece um nome honrado como o dele. Ele permite que ela continue morando no apartamento que ele paga, mas deixa claro que não vão se casar. Dalila acredita que Raul esteja planejando comprar a casa da pensão, para dar um teto para ela, e seu filho. Ciro conta a Rafael, que encontrou uma carta de Cristina no quarto de Guto, mas confessa não ter tido tempo de lê-la. Gumercindo se aproxima de Cátia quando a vê chorando. No início ela corresponde, mas depois o afasta. Olivia diz a Vitório, que eles precisam namorar escondido, para que Raul não tire a guarda de Mirella e Carlito. Dois meses se passam. Adelaide fala para Serena, que o médico que vai ajudá-la a se lembrar de sua vida passada está chegando. Ciro recebe o dossiê de Guto e conta a Rafael, que Cristina lhe enviou dinheiro várias vezes. Rafael pergunta a Cristina, o que há entre ela, e Guto. Julián, o médico que vai ajudar Serena, chega a Roseral acompanhado de Sabina, sua assistente. Adelaide avisa Agnes que vai hospedar Julián e Sabina em sua casa. Agnes garante que vai tratá-los bem, mas acredita que Julián seja um charlatão. Julián e Sabina chegam à casa de Adelaide. Sabina diz a Agnes, que é uma pessoa muito triste. Agnes fica perturbada, mas responde que não acredita em vidas passadas. Rafael confronta Cristina, exigindo uma explicação sobre suas interações com um criminoso chamado Guto, que ele viu beijando Serena. Rafael revela que tem provas, de que Cristina enviou dinheiro e manteve correspondência com Guto, enquanto ele estava na prisão. Cristina relutantemente admite que Guto tentou namorá-la quando eram jovens, mas Rafael já sabia disso, e quer saber por que ela continuou o contato. Cristina explica que, quando Guto foi preso, ele escreveu para ela pedindo ajuda, pois não tinha família, nem ninguém no mundo. Com paixão, ela enviou dinheiro e pagou o advogado, e algumas despesas pessoais dele. Rafael fica chocado ao descobrir, que ela nunca mencionou isso, e Cristina justifica que, ao fazer um ato de caridade, não se deve alardear, algo que aprendeu na igreja. Rafael expressa sua frustração por Cristina nunca ter mencionado Guto, apesar de ele ter perguntado várias vezes sobre o rapaz. Cristina defende sua decisão de não contar, considerando o assunto particular, e sente-se ofendida pela desconfiança de Rafael, afirmando que sua relação com Guto era puramente caritativa. Ela expressa a dor por Rafael desconfiar dela, e declara seu amor por ele. Cristina está conversando com Débora sobre a descoberta de Rafael, de que ela enviou dinheiro para Guto. Cristina está preocupada em saber como Rafael descobriu, e Débora sugere que Rafael pode ter mandado alguém investigar Guto, levantando a ficha policial, dele onde constariam as remessas de dinheiro. Cristina especula se Guto, poderia ter contado a Rafael, mas Débora diz que não há como saber. Débora então alerta Cristina, de que Rafael está prestes a romper o noivado, e desistir do casamento. Cristina, no entanto, assegura sua mãe de que tem um trunfo, e que pode colocar Rafael contra a parede, insinuando que ela tem algo mais planejado, para garantir que o noivado continue. Bolívia quer gastar os lucros do restaurante em vestidos, mas Vitório avisa que eles precisam pagar as dívidas antes. Kátia dá um par de sapatos de presente a Gumercindo. Ele acha que o presente é uma declaração de amor, mas a secretária avisa, que só gosta dele como amigo. Raul manda que seu advogado despeje os moradores da pensão. Cristina diz a Débora, que Serena logo será despejada junto com todos os seus amigos, e ficará sem ter onde morar. Elias apresenta Julián e Sabina Serena. Julián pergunta a Serena, se ela quer mesmo descobrir tudo sobre sua vida passada. Rafael diz a Ciro, que precisa saber a verdade sobre Cristina antes do casamento e pede, que ele apresse as investigações. Carlito pega Olivia e Vitório juntos e fica indignado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto